Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre as três formas que podem ser utilizadas no Fundo de Garantia no seu processo de financiamento. São elas, aquisição, amortização e liquidação. Como isso funciona na prática? Na verdade, para cada uma dessas situações existe uma carência determinada por lei. No caso da aquisição, essa carência é de três anos. Como ela funciona na prática? Caso o proprietário atual tenha adquirido o imóvel utilizando o recurso do Fundo de Garantia em um período inferior a três anos, o novo comprador não poderá utilizá-lo. Não é possível que ele utilize esse Fundo de Garantia para adquirir o imóvel, visto que a carência ainda não foi cancelada. Já para os casos de amortização e liquidação, essa carência é inferior a cada dois anos. Então, passado esse período de dois anos, o valor disponível na sua conta do Fundo de Garantia você pode utilizar tanto para amortizar o saldo devedor do imóvel, quanto para liquidá-lo. É importante que a gente tenha ciência disso para que o processo de financiamento transcorra da forma mais simples. Tá bom? Por hoje é só isso. Nos vemos no próximo. Tchau.